Motoristas apressados, que por muito pouco não provocaram novos acidentes. Neste cruzamento da Avenida Marechal Deodoro, com a rua Santa Luzia no setor Campinas, a placa de pare é totalmente ignorada. Passa despercebida para quem não tem a atenção no trânsito, o que já rendeu várias histórias. Com várias crianças dentro, o acidente foi muito feio. Inclusive tivemos que socorrer as crianças aqui em estado de choque. A moça ficou bastante machucada. O bombeiro veio e levou e tudo, mas já reivindicamos várias vezes a sinalização aqui. Ninguém corre atrás. Recentemente, o setor Campinas foi quase todo recapiado. Nos locais onde isso aconteceu, a sinalização horizontal não foi revitalizada. O que, segundo este morador, vem contribuindo para acontecer novos acidentes. Foram eles que colocaram estes cones no cruzamento para forçar o motorista a reduzir a velocidade. A prefeitura fez o recateamento, mas não fez a sinalização. Aí, quem vem de carro e moto não sabe qual é preferencial, né? Este comerciante registrou três acidentes que aconteceram ao mesmo tempo, em locais diferentes da rua Santa Luzia. Lá na frente, lá no sinaler, lá tem um. Nessa outra esquina já tem outro. E aqui embaixo tem mais outro. Tudo junto. Ninguém sabe quem é preferência. Um passa, outro passa e acidente toda hora. São acidentes que assustam, porque parece que a todo momento acontece um. A todo momento. Se você vir aqui todo dia, todo dia, você vai ver acidente. Se a gente filmar aqui todo dia, todo dia, a gente vai mandar acidente. O cidadão tem que fazer a parte dele. O artigo 44 do Código de Trânsito, ele é muito claro. E quem tem a carteira de motorista é obrigado a saber isso. Você não pode passar num cruzamento sem desacelerar o seu carro ao ponto que você tiver que parar, você tem a condição de parar de imediato. Então, todo cruzamento, a pessoa, independente de ter sinalização ou não, ele é obrigado a desacelerar o veículo para realmente ter uma tensão redobrada e não provocar acidente. Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, as ruas e avenidas aqui do setor Campinas, que foram recapiadas, precisam passar por um processo de maturação do asfalto. E isso demora de 15 a 30 dias, o que vai garantir uma durabilidade maior da sinalização que será implantada. Você tem que esperar, porque senão você aplica a tinta e o asfalto, ainda com a umidade, ele acaba absorvendo muita tinta e mistura. Aí a cor dela, o branco, começa a ficar cinza e aí perde a sua função.